Bom, última multinha antes de ir pra delegacia que o nosso turno já encerrou, né? Tá bom, agora eu vou lá pra delegacia pra gente já encerrar. Atravessar aqui. Eita! Ladrão de carteira, ó. Vou pegar a pistolinha aqui e puxar ele rapidinho. Aí, pegamos. Nossa, no finalzinho do turno, hein? Esse já tava esperando a gente, parece. Vou passar o grampo aqui já, bota um... Corte de carteira. Passando fome, né? O que todo mundo diz. Deixa eu já revistar esse cara aqui e já pegar a carteira que ele furtou. Já pensou se eu prendo o cara errado? Aí, ó. Certinho. Corteira roubada. Entidadezinha? Tá normal? Tá. Bora levar lá ele. Devolver a carteira pra... Pra vítima, né? Enquanto isso já chama... A carrocinha pra levar ele embora. Devolver aqui pra cidadão. Tranquilo. Só pedir a identidade? Só pra colocar no relatório. Gente, a aparência dela não é o que diz na identidade. Então, ela provavelmente também roubou essa... Essa identidade tá se passando por essa pessoa. Então, a gente vai prendê-la também. De vítima, né? Passa a criminosa. Que baita coincidência a gente achar um crime duplo bem no finalzinho do turno. Não é, tá balançando pra escutar a bêbora também? Volta mais um grampo ali. É bom que a viatura já tá ali e já leva os dois. Escoltazinha só pra gente ganhar um pontinho. Tá, agora acho que a gente já pode encerrar tranquilo.